E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs. Zombies 2 da China Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Seguinte, no vídeo passado nós iniciamos esse mundo aqui Que é tipo a Era da Paz Eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois do último vídeo da série Então, as informações que vocês deram nos comentários, eu não li, porque eu ainda não postei o vídeo Beleza? Vamos seguir então, segunda fase aqui, certo? Ó, já tem aqui um zumbi, ó Esse é o Cabeça de Balde, que tem uma pedra na cabeça Deve ser o Cabeça de Balde, né? Vamos nessa Se vocês ouvirem algum barulho aí, galera, repara não, estamos com visita aqui em casa Beleza? Então, né? Ó, eu acho que não eu cabia de balde não, hein? O que que é isso aqui? Eu peguei o celular aqui para traduzir o aí, né? Se der um barulho aí, mau contato é por causa do celular Beleza pessoal? Vamos lá, ó Atenção Isso é um Firefly O que? Voo de fogo? Sei lá É Os fogos de artifício de pulverização vindo E Fogos de artifício Ó, eu acho que eu tenho uma planta que Que é boa contra esse zumbi índio, fogo de artifício Eu lembro que eu li alguma coisa assim As gotas de água do Lotus Ah, é o Lotus Que a gente testou, né? Podem ser derramadas Fogos de artifício Tá Então, peraí O Lotus Eu uso o Lotus para Parar o carinha do fogo de artifício Vamos ver esse zumbi como é que é Já temos no mínimo uma thumb aí Olha só Se Aparecer outro zumbi A gente coloca também Ó, tá aqui o Lotus Que a gente já testou essa planta Tem vídeo aí de teste dessa planta Beleza? Aqui eu vou ter que produzir sol, né galera? Então Eu vou Pegar O girassol cantor Cadê? Tá aqui E o broto Tá aqui É isso O resto Eu já não preciso mais dessa planta, né galera? E nem dessa, né? Já não preciso dessa Nem do aloe Porque, né? Enfim Então eu posso meio que voltar Com o deck que eu usava Certo? Posso vir aqui Posso vir também Com a pimenta Cadê a pimenta? Eu usava a pimenta também A pimenta E tinha mais uma Não tinha Bom, galera Não lembro qual que eu usava, não? Não lembro Então vamos aqui Que eu vou botar a pimenta primitiva Peraí Você vê que eu preciso De uma planta de ataque Não é isso Tá faltando Tô panguando Vamos aqui, vai Bora Quero ver Melhor como é que zumbi Funciona Ele tem pedra na cabeça Pelo que eu vi Uma pedra Eu pensei que era o cabeça de balde Desse mundo Mas pelo jeito Tá, eu não vou Acelerar Se bem que, né Acelera aí Que se der ruim Eu queria que Queria ver como é que ele funciona Ele que tá vindo ali Não Usa o aduplo pra matar esse aí já Ó, lá vem ele, ó Tá, eu vou traduzir É melhor, né Tomara que essa urs aí Não mate ele Que eu quero ver o que ele faz Antes Vamos traduzir o nome Hein Olha Tá errado isso aqui Mas traduziu Como Flor Zumbi Flor zumbi Não faz sentido, mano É o zumbi do fogo de artifício Ainda não? Aí traduzi o seguinte, ó Tentam colocar Fogo de artifício Tá Ninguém além dele Sabe usar esses fogos de artifício Tá Ué, mas não fala O que que faz o fogo de artifício Ué Vamos lá, vai Cadê ele? Vem cá Ih, ele morreu lá Aí é burro, hein Matei ele Parabéns pra mim Ó, deixa ele vir E aí, cara O que que você faz Com esse fogo de artifício aí? Vou usar um girassol aqui Aí você vê O que você faz aí, valeu? Tá É, deu pra entender Aí essa planta aqui Apaga o fogo Perfeito Perfeito Deu pra entender, né? Ó, olha lá Ó, o maior chatão, hein? Né não? O maior chatão Ele, ó Quer atacar fogo no campo aí? Zumbi do fogo de artifício Eu vou chamar ele assim Não faz sentido ser Floro zumbi É, a tradução tá bugada Né? Aí lá, olha Vem, ele vai morrer Olha só E o fogo E o fogo fica ali, né? Deixa eu ver se ele apaga Vamos ver Até o final da batalha Ver se ele apaga dali E se ficar ali Todo o tempo Aí é problema Mais problema ainda Posso usar essa planta pra apagar Mas eu quero ver se ele apaga sozinho Pelo jeito Ah, boa Apagou Apagou Achei que não ia apagar não Mas apagou Beleza Beleza Chama Vamos já Tentar passar A gente já joga no nível difícil, né? E segue Eu achei que ele teria mais resistência Que ele tem uma pedra na cabeça, né? Eu achei que ele era o cabeça de balde desse mundo Mas não é Né? Tá ele ali, ó Brincadeira Fogo de artifício Já leva ele E essa planta, né? Né? Tá E aquela planta ali Da água ali, né? A gente já fez um vídeo dela Ela é importante pra apagar esse fogo Tá aí, ó Nós já fizemos um vídeo testando essa planta, né? Então ela tem o objetivo Que é contra esse zumbi aí Não é isso? Vamos seguir Vamos agora no nível difícil Tentar passar Vamos lá, galera Número 2 aqui Difícil E bora Vamos ver se vai dar certo Estala os dedos Vou manter? Não vou manter Não posso correr o risco Temos uma planta nível 2 ali Pode ser que eu perca Vamos com essa aqui Bora Vamos ver Aqui Vou acelerar? Não vou acelerar Porque Os zumbis estão fortes, né? Vamos com calma Produz aqui Beleza Já vai vir a adubo ali Esse fogo mata a planta, não é isso? Olha lá Tá levantando Então é isso Beleza Quando tá piscando assim Porque tá levantando Urzi Boa Vem aqui Você pra cá Também Não vou acelerar o tempo Não quero correr risco nenhum De ter que gastar cristal Se bem que eu tô com 3 adubos aqui Acho que dá pra acelerar o tempo Tamo com 3 adubos Se der ruim A gente usa o adubo Temos as outras plantas aqui também Né? Então acho que Dá pra acelerar o tempo aí Algumas vezes Beleza Vamos ver Adubo Espera um pouco Às vezes demora Tem meio que um delay Vamos esperar Boa Tá aí Vamos pra próxima então Já já eu volto Tô de volta galera Tá aí ó Vamos aqui Beleza E vamos pra 3 já Vambora 3 Aqui Provavelmente é o cabeça de balde do mundo Né? Engraçado né? De ver É Acho que em todos os mundos Primeiro eles mostram Cabeça de balde Pra depois Mostrar Algum zumbi Com habilidade diferente Né? Temos essa caixa aqui Vamos ver O que que ela faz A outra caixa Eu mostrei no vídeo passado Como eu disse Eu não postei aquele vídeo ainda No dia que eu tô gravando aqui Mas aquele dia lá Eu usei adubo nela E saiu um monte de sol Vamos ver O que que essa aqui faz Ó É Preste atenção Hein? Ah já entendi Já entendi Já entendi É o seguinte Muito forte hein Olha só Tá ali a caixa As plantas ao redor da caixa Se eu usar o adubo na caixa As plantas que estão ao redor Todas elas vão ativar o adubo Oh Muito forte hein É Vamos assim Então ó A caixa tá aqui né Se eu plantar aqui Na lateral né Quando eu usar o adubo na caixa Todas as plantas que tiver na lateral Vão ativar o adubo Vão ativar o adubo É isso que a pena tá falando ali Pelo que eu entendi Já vão fazer aqui então Só na covardia Só pra né Fazer um teste Um testezinho Vou fazer inclusive Dois girassóis ali Um aqui Você pode vir aqui na frente Outro aqui Você aqui E eu venho Ó Vamos lá ó Vamos ver Calma O que eu fiz? Não gastei o adubo no lugar errado Ó Foi Eita Eita É isso mesmo Vou fazer o seguinte Eu vou colocar que se pá Esse aqui já é uma thumb maneirona hein Pode participar da thumb isso Já temos uma thumb ali Que é o zumbi do Do fogo de artifício né Vou esperar aparecer a última imagem Aparece aí Pode chamar a horda E E Bora Ó E já era Então mais um então Ô Né Ô zumbi É sério que você tá indo Sai daí Mais alguém Tá aí Vamos agora no nível difícil É o seguinte mano Muito forte essa caixa Se o jogo me deu essa caixa pra usar É porque é muito difícil a fase Que é muito forte Vocês viram ali Né É Vou fazer aqui Vou Acho que eu não preciso nem cortar A verdade é essa Já vamos direto né Já tamo aqui no menu Tá aí ó Top de linha Ó Aqui deve ter alguma regra diferenciada Na 4 ali né 3 Nível difícil E bora Vamos ver Se puder deixar o like galera Não sei se eu Pedi o like Se puder ajuda muito Beleza Ó Vou manter esse deck Ou eu uso outra planta mano Pra fazer o adubo nela Fica maneirão Pra gente ver né Eu vou Quer saber Vou no aspargos Vou no aspargos Mais barata Pra plantar ali rapidinho A gente usa o adubo ali Né Produz o sol Não vou acelerar Faz no nível difícil Eu costumo não acelerar né Produção de sol Tá triste hein Vem aqui Beleza Esse pra cá Vou fazer ali ao redor Até porque o aspargos Pega em 3 fileiras né Então Posso fazer um montinho ali no meio Que eu acredito que vai ser o suficiente Tá peraí Pimenta Pronto Vamos ver Pode chamar a horda Pou Eita Coitado dos zumbis né Velho É muito forte Essa caixa aqui é maneira hein Essa caixa aqui é top De linha né Que eu posso usar O jogo tá me dando adubo toda hora também Então o jogo quer que eu use a mesma caixa A verdade é essa Esperar a última horda Que aí a gente já Já usa o adubo ali no meio de novo Chama Vai Pou 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 Dá plantar por cima não né Não Sempre sobra um né O que ficou pra trás Sempre sobra Ou os que ficaram pra trás Foi Tá bom Foi Foi né Dá nem pra usar ali Tá bom Tá bom Vamos pra próxima Deve ter uma regra agora parece Já já eu volto aí Tô de volta galera Vamos abrir o baú Bora Tá aí E vamos lá Essa quarta aqui tem uns riscos aqui ó Pode ser alguma regra Não tem zumbi novo Vamos nessa Né Eu gostei daquele baú ali Achei maneirão hein Muito forte Tem outro baú Vamos ver Esse mundo é o mundo dos baús hein Ou será que tem uma planta ali Será que o jogo me dá uma planta Quando eu uso o adubo ali Já pensou Deve ser isso hein Isso é uma caixa de dinheiro De planta Pode lhe fornecer Muitas plantas Acho que é isso Que traduziu mais ou menos Enfim Eu tenho que usar o que é adubo nela Ou eu tenho que jogar uma planta nela Pra trocar por outra Se é que ela gera uma planta mesmo né Ó Vamos ver Não é assim Ah é assim Então cara Você é uma thumb Você acaba de se tornar uma thumb Valeu Ou a gente já testou esse cara Eu acho que não a cara dele Tá meio né Isso é bom Ou não Eu posso também não usar como uma thumb né Meu Deus Bom Vamos aproveitar E vamos testar as plantas tudo A verdade é essa Eita Eita Vocês estão vendo isso aí mano A berinjela Deixa eu Vocês viram Olha o tiro da berinjela Que maneiro Ela pega três fileiras mano Deixa eu usar o adubo Nela E se eu usar o adubo nele Matou todo mundo Ô louco Não Pera aí Tem mais planta aí pra gente testar? Tá Esse aqui a gente já conhece né Oi acabou? Não Esse aqui a gente já conhece Esse aqui também Mas eu uso o adubo Pera aí Deixa eu ver Aproveitar né galera Pra testar a planta Acho que não vai vir Planta diferenciada Mas não vai É Vamos focar nessas duas aí Vamos lá Então berinjela E esse carinha maluco Vamos ver a berinjela De novo ó O título dela Deu pra ver como é que é Tem um que vai pra cima Outro que vai pro lado Bruto Acho que vai até pra baixo também É que esse cara aqui Tá limpando a fileira dele Esse danado aí ó Adubo nele Pô Olha lá Mano Olha a adubo desse cara E dela é forte também Né Essa planta aqui Parece ser muito forte Aquela vermelha ali A fileira dele Não tá vindo nenhum zumbi Tá matando todos Com um tiro só Praticamente Tem um veneno no tiro Parece Olha lá Matou Pou Ô louco A berinjela aí ó Pega na fileira toda Chegou Agora não vem mais Planta diferente não Né Esse aqui a gente já conhece Aí ele aí de novo Ó Bruto hein galera Temos aqui o que Mano Nós temos muita thumb Nesse vídeo Nós temos Vamos lá ó Berinjela maluca O cara maluco ali Temos também O zumbi do Fogo de artifício Vou dar um jeito de pôr Aí se pá Fica até alguma coisa De fora aí né O que eu vou fazer galera Vamos ver essas plantas Do nível 1 ao nível 5 É Né A berinjela maluca E aquele carinha lá Pra gente ver se tem Alguma diferença Certo Eles são lendários Pelo que eu vi Os dois são lendários Acho que a berinjela É épica né não Vamos primeiro Aqui no carinha Bruto Ele deve estar Por aqui ó É ele aqui Não Tá fora Não quero ver não Tá peraí É ele aqui ó A cara dele Pegar o celular Pra traduzir o nome dele Primeiro Ele tá meio bêbado Não tá não Ele tá Acho que ele bebeu Muitos negócios aí galera Né não Se der um mau contato É o celular tá O nome dele é Ué Chefe Gulan Chefe Gulan É que não traduziu muito bem não É o chefe alguma coisa Ó Ó o tiro dele aí ó Ué O cara mudou de fileira Por que ali gente Deixa eu ver É por isso que a fileira dele Fica sempre limpinha Ele tira o zumbi Que tá na fileira dele E joga pra outra O zumbi de trás Cheira o fedor Desse zumbi aqui E sobe Tipo o efeito do alho No nível 2 Vamos ver Não senti diferença No nível 3 Diferença visual né Tá aí Nível 4 é o adubo Muito forte E o nível 5 Vamos ver Tem nível 5 Ih ficou roxo ali Ficou roxo Tá o veneno bruto lá Olha lá Interessante Tá aí Nível 1 ou nível 5 A berinjela Ela é Ela é épica Não é Pelo que eu lembro Ela é épica Deixa eu ver aqui Pelo que eu vi lá Na imagem Ó Berinjela Cadê você Olha é épica não Ela é o que então Rara Vou caçar aqui galera Esse palo é lendário Também né Vou caçar ela aqui Vamos caçar junto A verdade é essa Cadê você berinjela Acho que ela é lendário Não é comum Não é possível Ih rapaz É lendário mesmo Cadê ela aqui Berinjela Cadê você Ah tá aqui ó Aí Pera aí Pode ver o primeiro ataque A gente viu mesmo né Deixa eu ver aqui ó Berinjela 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 Ninja Tá aí o primeiro ataque A gente viu ó Ataca de boa E volta Só que ela tem um outro ataque né Que ela solta Primeiro uma dessa aí Normal E depois ela solta uma bruta Aqui no nível 2 Eita Ficou de fogo hein Já deu pra ver diferença No nível 3 Bruto O nível 4 é o adubo E ela tem nível 5 Pouquinho forte né Coisa pouca Tá aí Vamos lá então Jogar de novo A fase delas Que a gente usa Essas plantas de novo Agora vai ter problema Que vai enfrentar Zumbi forte Né Enfim Vamos ver ó Fase de número 4 Nível difícil E bora Vamos ver se a gente consegue passar Se pá Vou ter que gastar cristal Estala os dedos Quer dizer Tem que ver se o jogo Escolha as mesmas plantas Pra via do baú ali também né Pode ser que o jogo Não escolha as mesmas plantas Vamos ver Tá Vou esperar Essa batata mina aí Tá Faz ela aqui Ué Ela veio nível 4 Nível 5 Estão nível 5 Opa Então peraí Passamos né Aqui também tá nível 5 Então a batata mina também tá Não Esse aqui tá nível 5 Não Pô galera Então GG aqui Aqui não tem Impossível Impossível Gastar cristal Nessa fase aqui Impossível Quer dizer O jogo tem que me dar as plantas Ali pra usar né Não Mas tem que me dar né Ué Essa planta a gente já testou ela também Ah nível 4 Ela veio O jogo Me dá a planta de ataque Me ajuda aí Tá nível 5 Tá Ó O chicote Wasabi nível 5 Ninguém segura ele Faz ele aqui atrás Fazer o combo Acho que não tem mais berinjela Não hein galera Não vai ter mais berinjela O jogo não tá dando aqui pra nós Aí Trollou Bom Já que o jogo não tá dando mais A gente vai No adubo aqui ó Pou E bou Leva tudo Segura Adubo aqui Pou 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 Adubo Aqui Ó Mano Adubo aqui Pou 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 Berinjela Tá Esse furacão da berinjela É bruto Mas a verdade é essa Finalmente jogo Finalmente me deu planta Então posso fazer isso aqui Adubo aqui Pou Maneira hein galera E o principal Temos uma thumb robusta Robusta O jogo só manda o zumbi do fogo de artifício Pra que isso? Ó Que isso hein Top hein galera Top de linha Plantas Bem fortes Acho que o nível 5 ali da Berinjela Aquele Tornado ali É outra coisa E o adubo daquela planta ali Vermelha Cês viram né Limpou lá o campo lá atrás Muito forte né É isso então No próximo vídeo a gente segue Beleza? Deixa eu abrir aqui o baú Tá aí Próximo vídeo a gente segue então Da fase 5 Já tem uma thumb aqui A verdade é essa né Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau